E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. Yamojang anunciou uma grande novidade para o Minecraft. Agora o Minecraft vai ter um modo que vai se chamar Minecraft Realms. Através desse modo você vai poder jogar com os seus amigos no Android, iOS e Windows 10. Então, por exemplo, eu utilizo o Android, mas eu tenho um amigo que usa iOS e outro que usa Windows 10. E todo mundo tem o Minecraft instalado, então a gente vai poder jogar juntos em um mesmo servidor. Yamojang, Microsoft já está testando esse novo recurso, esse novo sistema de servidor para mobile. Lembrando que você vai poder jogar também no PC através do Windows 10. E em breve vai estar disponível para todos. Lembrando que os servidores serão pagos, você vai ter que pagar um valor mensal para ter acesso a um servidor. E ele sempre vai estar online, independente se você está logado ou não. Mas a grande novidade mesmo é a possibilidade de poder jogar com os seus amigos de outras plataformas. E ontem o Vin Diesel divulgou o primeiro cartaz oficial do próximo filme da franquia Velozes e Furiosos. O Velozes e Furiosos 8. E vocês estão vendo aí, é um cartaz bem simples. Ao fundo, uma estrada. Depois, em segundo plano, o carro dele, que é o carro que ele sempre utiliza, um Dodge Charger e RT. E, em primeiro plano, o Vin Diesel olhando para algum lugar. Que lugar era esse, ninguém sabe. Apesar de muita gente não gostar dessa ideia do filme continuar, ir até o 10. Tem muita gente que gosta da ideia de ter muitos filmes ainda. Porque é fã desde o filme número 1. Infelizmente, a gente perdeu um grande personagem aí do filme. Mas outros atores aí bem bacanas entraram no último filme e se destacaram bastante. E eles vão continuar nesse novo filme da franquia. Além de tudo isso, o último filme deu muito dinheiro. Mais de um bilhão de dólares. Eu nunca esperava que um filme da franquia Velozes e Furiosos chegasse nesse nível. E chegou. E isso é bacana, principalmente para quem é fã, para quem acompanha desde o primeiro filme. Bom, esse foi o TecNews. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews.